Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui o ChiloGamer com um outro vídeo pra vocês. E hoje eu trago pra vocês mais um episódio de nossa série de cavadores do dia com alma e de saudades. Então se sair do vídeo deixem o like de vocês aí. Se lê não for inscrito no meu canal, esquece de seguir em diários. Galera, o canal fica de 15 pra ter 300 jogos também. Então não perde tempo, se inscreve aí, malandro. E a seguinte, mano, estamos no episódio 3. Ainda estamos na casa de Ares e agora vamos enfrentar o Shura, certo? Então eu cheguei de enrolação e vamos começar logo com a caqueticinha. Mu derrotou Máscara da Morte e também Afrodite, ressuscitados do submundo como representantes de Hades. Mas a luta está muito longe de terminar. Agora novos guerreiros marignos confrontam Mu de Ares. Máscara da Morte e Afrodite não são os únicos que vieram atrás da cabeça de Atena. Mas o que é isso? Seriam outros espectros de Hades? Mas esse cosmo... Eu já o senti antes. Eu conheço essas pessoas. Nunca achei que fossem cair na trapaça de Hades, como puderam rejeitar Atena. Saga. Camus. Shura. Isso mesmo. Agora se afaste, Mu. Eu vou proteger a casa de Ares. De todos os invasores que a ameaçarem. Você é muito teimoso pra se mexer. Eu vou tirá-lo à força. Seguinte manos, o Shura tá com aumento de ataque de 20%. Tô tendo que arremessar o oponente pelo menos 5 vezes. Vamos ver se consigo. O quê? Como assim? Você de fato é um general de Hades? Escolha. Suma daqui ou morra. Vambora, galera. Que beleza. A não ser que matarei todos no meu caminho. É o último aviso. Então deixe-nos passar. Você terá que me matar se quiser passar por aqui. Primeiro afrodite. Em máscara da morte. Ah, mano. Ia ser perfeito, filha da puta. Olha só. O cara me deu só um ataque, mano. Ah, não. Não me dá escolha. Escalibor. Toma. Tira metade da minha vida. Não sei como, cara. O que eu estou vendo. O seu espírito está chorando lágrimas de sangue. Cheio lá. Que merda, hein? Você não passará. Não deixe Mu derramar seu sangue. Afaste-se, Shura. Eu cuido dele agora. Camus. Eu juro pra você que nós dois não iremos lutar. Bom, eu estou com uma redução da recuperação do Medida de Cosmo. Que beleza. E está com aumento de ataque de 20%. O dever dos cavaleiros de ouro é eterno. Aprenda de uma vez por todas. Eu realmente não tenho muito tempo aqui. Mutem. Estive de jantar. Ah, que safado. Mu. Vou congelar você com o meu ataque. Você vai dormir. Muralha de gestão. Dá pra ver que você está muito estressado. Você não tem muito mais a dar. É uma pena. Você me conhece. Eu não desistirei jamais. Mesmo na casa. Lembro a lembra de vocês. Não, não foi nada mal. Revolução Estelar. É, vai morrer assim, safado. Todos sabem como é que você é. Menos ser truxa. Você sabe que não pode derrotar nós, né? Espero que não acabe assim. Muita velhação. Não desistir. Vocês não colocaram o remédio. Na graça de Ares. Estratura é medir. Diga que vocês não venderam completamente a voação. Eu estou fazendo apenas o que eu devo fazer. E fazer o que deve fazer significa trair a pena, não é? Fora-se, meu irmão. Toma. Suas palavras. Vencedor. Agora eu estou vendo. O seu espírito está chorando lágrimas de sangue. Que beleza, hein? Eu vou me esforçar para melhorar. É o suficiente, Camus. Mu não admitirá a derrota. Ele é muito orgulhoso. Deixe que eu o enterre logo. É o mais gentil a fazer. Saga. Não, você não. Espere. Mas... Ele está chorando. Saga. Ele está soluçando por dentro. Não só ele. Suas almas choram. Camus e Shura. A dor é imensa. Estão os três chorando lágrimas de sangue. Eu posso sentir isso. Então, por quê? Por que fazem isso? Mu, defenda-se! Saga. Chega. A única informação é que Mu está preso agora. O quê? O que está acontecendo? Por mais que eu tente, sinto que... Não consigo me mexer. Eu é que irei matá-lo. Prestem atenção. Vocês... Vocês vão atrás de Atena. Certifiquem-se de completar essa tarefa. Dentro de doze horas. Escute bem. Pegue a cabeça de Atena. Você entendeu. Sim. Como queira, meu senhor. Não. Espere. Saga. O santuário e Atena estão sob o ataque de Saga. Saga, Aldebaran de Touro, morreu tentando deter os espectros. E então eles chegaram à terceira casa, a Casa de Gêmeos. O antigo guardião da casa era o próprio Saga. Sem ele, a casa ficou vazia por muitos anos. Mas ao chegarem, Saga e os outros são barrados por um cavaleiro misterioso. Saga percebe que o cavaleiro misterioso usa a armadura de ouro de Gêmeos. E deixa Shura e Camos para trás. Então ele se aproxima para a luta. Quem é digno de punição e merece ser punido por Deus é você, Saga. Ao falhar em matar Atena, ao falhar em tomar o santuário, você aceitou o seu castigo. E dessa maneira, você escolheu a morte, Saga. Agora você está aqui de novo, Saga. Como um cão de Hades tentando tomar a vida de Atena mais uma vez. Saga, realmente você pertence ao mal. Você é um ser maligno. Cale-se! Quem foi? Quem foi que me tornou tão maligno, então? Cânon, você não odiava mim. E Atena, odiava Atena com verdadeiro fervor? Por que agora você usa a armadura de ouro de Gêmeos? Por que protege esta casa? Vamos lá, tire sua máscara! Me diga quem permitiu isso! Responda, Cânon! Ora, Atena permitiu isso, é claro. Impossível! Perdoar um pecador tão negro quanto você? Por que Atena faria isso? Atena me mostrou grande benevolência na prisão rochosa de Cabo Súnion e no fundo do mar de Poseidon. Preste atenção nas minhas palavras. Eu fui lavado de todos os meus pecados. Eu fui perdoado de todo o mal que eu havia feito. E agora eu luto somente por Atena e pela justiça. Não permitirei, Saga, que qualquer malfeitor passe. Bom, tivemos um ótimo diálogo aí, né, entre o Cânon e o Saga. Eu tô com a meta da recuperação do Vídeo de Cobb de 20% e eu tô com a meta de ataque de 20%. Belecinha. Então, afinal, você era mesmo um ser madigno. O que achou? Que os seus truques funcionariam em mim? Lutem! Não passará dessa cara. É o mínimo que eu posso fazer por a terra. Acabarei com suas patéticas pretensões. Mano, isso eu não falo muito por conta do diálogo desde dois aí sem duplar e tal. Eu acho legal, precisou sim. Que merda, ele me pegou também. E isso nunca vai mudar. Eu sei muito bem que isso. Essa missão é o dobro de trinados atrás. Você é o dobro de vencer. Toma! Que beleza! Vencedor! Essa é a sua punição por trair a terra. Você não viu um décimo do meu poder. Que beleza, hein? Canon! Eu sei exatamente onde você está. E vou provar com isto. A ilusão se foi. Eliminando o seu cosmo daqui. Não o mandará embora completamente. Mas ainda assim... E pensar... Que meu irmão... Protege a casa de gêmeos no meu lugar. Eu nunca... Nunca sequer sonhei com algo assim. Eu... Terei que olhar mais fundo nisso. Para ver se seu coração maligno... Despertou para o chamado da justiça. Estarei observando tudo o que você faz. Canon! Certo, mano. Nós concluímos os nossos episódios de hoje. Eu espero que os senhores tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like de vocês aí. Se você não for inscrito no meu canal, não se esqueça de deixar o like de vocês aí. Se você não for inscrito no meu canal, não se esqueça de deixar o vídeo diário. Galera, minhas redes sociais estão já descreendendo o vídeo, certo? Tem meu Instagram, meu Twitter. É muito importante que me siga no Twitter por conta do YouTube não estar sempre enviando notificações quando sair vídeo novo. E me seguindo lá, tem uma opção que eu possa vincular o YouTube com o Twitter. Então, toda vez que eu enviar vídeo novo, vai aparecer lá no Twitter também, sacou? Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima.